Dona Edna, eterna em nossos corações, salve o povo do Zaca! Eu, você, todos nós, somos do Curubi e Gring-Balco! Capão! Capão! Então, capão a peça! Ah! Bateria do Zaca! Não é brincadeira não, hein! Zaca! Bate forte no peito, uma saudade, o meu sorriso é especial! Um show de alegria, vem aí! É Chico Anísio, é do Curubi! Bate forte no peito, uma saudade, o meu sorriso é especial! Um show de alegria, vem aí! É Chico Anísio, é do Curubi! Hoje eu vou pra galera, deixa a tristeza falar! Todo mundo reunido, já na hora Chico Sítio está no ar! De Maranguá, viu o menino, lançou a flecha do destino, desde o passagem, com coragem e amor! De tão singular, se torna plural, em seus personagens, traduz emoções! Alô, 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 quem é? Alô, alô, quem é? Alô, alô, salomé! Alô, 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 alô! Meusam, os personagens e traduzimos, são as pessoas! Um coração, os personagens e traduzimos, são as pessoas! Não é justo levar nosso dinheiro Em cada fase do artista O jeitinho brasileiro Levou aos quatro cantos do país E quer ver esse aceito novo Amado mestre, o povo aplaudiu A escola mais querida do Brasil O rei do guiso nos ensinou O melhor remédio é solto Preço, letrado e imortal E a sua estrela vai brilhando o carnaval E a sua estrela vai brilhando o carnaval Bate forte no peito Uma fantasia E eu sou de sua vida especial Um show de alegria vem aí Este marido é um peito duro vivo Bate forte no peito Uma saudade Uma saudade Especial Alegria Um show de alegria vem aí Este marido é um peito duro vivo Mas hoje, hoje é bom pra galera Ai, eu vou pra galera Deixe a tristeza falar Todo mundo Todo mundo O que é um grande rito? Tá na hora, chico se destatuar De Maranguá brilho O menino Na sua flecha do destino É que o passagem com coragem É que a gente me diz Queốc O que é do campeão a custou a ponhada O professor seu nota 10 por sol E o salão virou piada Pode correr a safaria Não é justo levar nosso dinheiro Em cada face do artista Um gentil brasileiro As quatro cantos do país E que ver quem se aceita Amado, amado mestre O povo aplaudiu A escola mais querida do Brasil O rei do visor Nos ensinou O melhor energia só E sempre será o melhor momento E a sua estrela vai brilhar no carnaval E a sua estrela vai brilhar no carnaval Bate forte no tempo Uma saudade O meu sorriso é especial E o chão de alegria vem aí É chico e risco é futuro Bate forte no tempo Uma saudade O meu sorriso é especial É chão de alegria vem aí É chico e risco é futuro É hoje Hoje eu vou pra galera Aí eu vou pra galera Tá bom